Alguns defeitos que ocorrem na parte eletrônica, na verdade são decorrentes de problemas no projeto mecânico. Alguns equipamentos tem o circuito da fonte de alimentação, uma placa que é parafusada no chassi, no chassi do equipamento. Porém, dependendo do equipamento, os detalhes construtivos, por exemplo, esse aqui tem uma outra peça transversal ao chassi e os dissipadores, a placa dissipadora, a chapa dissipadora de calor dos reguladores de tensão da fonte, que estão, eles estão bem aparafusados ao dissipador e o dissipador, por sua vez, também está bem aparafusado à placa da fonte de alimentação. Só que esse dissipador também é aparafusado nessa estrutura transversal. E quando você mexe o equipamento, essa estrutura transversal faz uma torção, ela muda a sua posição e acaba forçando, pelo fato do dissipador estar bem aparafusado nessa estrutura transversal, acaba criando um efeito, uma torção também na própria placa de circuito impresso. E o que acontece é que, pode acontecer, e aconteceu nesse caso, que a solda de um dos reguladores acabou se rompendo na pista, por causa desse efeito mecânico. Aí o que acontece, nesse caso, felizmente, não houve nenhuma consequência mais grave na placa principal, mas o display começou a apresentar irregularidade, ficou todo preto, e o que parecia ser um problema, aparentemente, no display, na verdade, era um problema da alimentação decorrente de um problema mecânico. Então, no caso, qual é a solução? Bom, refazer as soldas dos reguladores de tensão e não fixar esse dissipador totalmente, não deixar ele tão rígido nessa estrutura transversal. Fixar ele, mas deixar uma folga para que o movimento dessa peça não interfira, não cause um movimento de torção na placa.